E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expedition Storm. No vídeo passado, a gente envenenou o cara lá no Templo de Apolo e capturou esse cara aqui, o Cassius, o traidor. Vamos interrogar ele? Vamos mudar nossa quest aqui? Nesse vídeo, eu quero fazer duas coisas. Eu quero capturar uma cidade lá do outro lado que a gente não capturou e conversar com esse maluco aqui. Tartarus, obrigado! Você tem ruído tudo! A próxima coisa fora da sua boca deve ser o nome da pessoa que você está trabalhando, filho. Eu fiz o que eu fiz por causa das minhas pessoas. Me matem se você quiser. Cara... Eu não quero... Eu quero que ele fale. Você não pode. A Calidas, ele é teu, Calidas. O que você está fazendo? A Calidas manda bem na interrogação, né? Minha pergunta é muito simples. Pra quem você trabalha? Ah... A Calidas, ele está trabalhando com os piratas. Provide-se com proteção de autoridades romanas. Em retorno, o senador toma um corte de todos os pratos. Isso é absurdo. Caramba! Bom, eles pagam taxas. Tudo foi bem, até o Lucullus e Cotter começaram a campanha contra os piratas. Então, Sky Ewala se tornou um acordo com o rei Mithridates. Colusão com o inimigo. O que o Mithridates sai disso? Como eu deveria saber? Mano, eu sabia que era a corrupção romana, né? O senador. Você tem ideia... de que nós sabemos onde sua família mora, né? Mas... você não pode. Mas nós podemos. Nós apenas não podemos. Por agora. O rei Mithridates vai retornar a Asi Amino e os piratas vão continuar a explodir em locais de costas. Todo o silva e o ouro serão divididos entre Sky Ewala e Mithridates. Bom garoto. Ah, mano. Vitellius Lucullus está por trás disso. É um plano muito... muito esperto para o Sky Ewala. Beleza. Derrogamos o cara. Joguei uma armadura, é? Olha só. Beleza. Equipei a armadura do desgraçadinho. Massa. Talvez a gente arrume umas armas melhores, mas por enquanto é tudo bem. O nosso personagem aqui está na enfermaria se recuperando. Por enquanto ele não vai lutar. Beleza, mano. Deixa eu falar com o Bestia. O que você precisa? Nada. Por favor, me desculpe. Os personagens estão, tipo, voltando. Nada. Tá, ninguém tem nada para falar. Ninguém tem um diálogo. Vamos entregar o vinho que a gente pegou para o cara aqui, né? Ou ele não está aqui, o chefe? Acho que ele não está aqui. Ah, beleza. Esse cara aqui... Não. Vamos embora daqui? A gente já interrogou o cara do jeito que a gente queria. Então a gente tem que mover nossa legião lá para frente para a gente poder capturar o lugar lá. Retornito Prima Italic Ecamp até o Luc... Ah, tá. Vamos voltar para o Lucullus. Vamos voltar para o Lucullus. E avisar para ele que deu tudo certo. Que a gente descobriu quem é que estava por trás desses ataques piratas aí. E desses acordos aí. Avisar para ele que foi um senador de Roma. O cara. E vamos mandar a nossa legião que é esse lobo aqui. Não, carai. A gente pode mandar essa legião atacar esse outpost. A gente faz isso daqui a pouco. Vamos falar com o velho. Ou a gente pode fazer isso agora, vai? A gente faz daqui a pouco. Vamos falar com o nosso comandante aqui. Vamos falar para ele quem era o responsável. Vamos embora. A gente pode entregar o vinho que a gente comprou para ele também, né? Presente. O que a Kalida está fazendo aqui? O que eu posso fazer para você? Ainda assim. Não é algo que eu sou boa. Realmente? Eu estava seguindo direções. Ah, tá. Beleza. Um diálogozinho com ela aqui. Vamos vir para cá, vai. Vamos ver o Sinéreos. Nada. O bestia não tem nada. Nada. Vamos falar com o velho. Entregar o vinho para ele. Por que um senador faria isso? O poder é o vinho mais intoxicante. Infelizmente, ele também é poesia. É muito tempo desde que o Sinéreos estivem para as virtudes de Roma. De certa forma, Skayewala e seu irmão são o espetáculo de Roma moderno. Hum. Quanto tempo faz desde que você sabia disso? Desde o início. Hum? Nós estávamos trabalhando com seu pai para expor Wetelius Skayewala e seu irmão. Alas, eles nos abençaram. nos abençaram. Skayewala casou com minha irmã e eliminou meu pai. Para eliminar sua família toda. Seu pai e eu estávamos perto a encobrar essa conspiracia contra a alma de Roma. Estar casado com sua irmã depois da morte de Marcus. Feito com Helio Skayewala e seu pai familiar. Um perfeito para tirar sua família fora da foto. Beleza. Vamos pôr um fim nisso tudo. Você deve saber que ou seja Skayewala ou seu irmão Lurko matou seu pai. Não há outra explicação. Nós estávamos tão perto para conseguir a família declarada infamiz. Eu acredito que eles devem sentir cornered. Em sua desesperação eles matou seu pai. É por isso que sua mãe enviou você aqui. Ela compreendeu que você estava em perigo também. Hum. caramba. O que ele acha que eu devo fazer nesse caso? O que ele acha? O que ele acha? Skayewala O que nós vamos fazer com Cassius? Mantém o cara vivo ou mata ele? Ele é um traidor, mano. Acho que é melhor matar ele. Beleza. Beleza. Vamos ver. Vai, Jupiter. Você sabe seu caminho ao Widener, mas... We really must get you back to your father's vineyard as soon as this is all over. Rome is deprived of your talent. Uh, it is. I know that feeling better than you. The best advice I can give you is to keep your friends close. Maintain that sense of brotherhood that you feel now. You have been... This is a fine gift. When I think of a suitable way to thank you for it. Regraining control of Asia Minor is important, of course. But our primary objective is ensuring the safety of Cotter. There may be... I have arranged a meeting with Mithridates Magus. Everyone wants something. Let us see what our enemy wants. And what we can get in exchange for it. A gente vai se encontrar com Mithridates? Of course it is. But is it more dangerous than anything you've done so far? We Romans tend to think of dismissing Mithridates as just another barbarian would be another way of underestimating the king of Pontus. Cotter paid besides. I have taken all the necessary precautions. Tá bom. Lama Dantas will guarantee our safety. Tá bom. Uh, a gente vai se encontrar com o cara. Tá. Aonde vai ser esse encontro? In the same fishing village in Troas, where you found Cassius, Lama Dantas agreed to mediate. We will meet at his villa and have an opportunity to taste his food. Ah, e se tiver envenenada a comida? That would not be a smart move. Frankly, if Mithridates wants to kill us, you will have the opportunity before we start dining. There's a fragile political balance in Troas. Tá bom. It is in Lama Dantas' best in... It still is. But conquering a fortress and saving a hostage from said fortress, simply put, we intend to negotiate with our foe in order to improve our mutual positions. Ah bon. Why does that sound like... Because negotiations work best of both sides' benefit in the end. You must learn about the art of negotiation. I think you should accompany me and take part. Not to mention the great opportunity this represents for us. Assassinar ele? She's talking about killing him. Probably by poisoning. Am I right? You are. But it is a great opportunity. Everyone knows Mithridates cannot be poisoned. As I said, we will just be there to negotiate. Tá bom, vamo lá. Lama Dantas has a villa in Troas. We shall meet there. You will arrive unarmed. And on time. You should take this flask anyway. You never know when you will need poison. E eu não quero envenenar ninguém. Have it your way. Eu não quero envenenar o cara. Tá. A gente tem que chegar... No tempo. Esse tempo seria... Agora? Tem algum tempo pra chegar, mano? Tipo... Eu não sei se tem um tempo pra chegar. Lucullus arranjou um encontro com Mithridates em Troas. Onde é neutro... Tá. Não tem nenhum tempo por enquanto. Tá bom. Vamos estabelecer um lugar na Ásia Menor. Que é o objetivo principal da gente desde o começo. Vamos colocar o nosso... Nossa legião pra tomar uma cidade lá. Aí a gente vê essa parte da... Se encontrar com Mithridates naquela cidade pesqueira lá. Vamos lá, né? Tá. Vamos andar com o nosso... Nosso general pra cá. Vamos andar com ele pra cá. E vamos botar nossas legiões pra atacar aquele lugar ali. Enquanto a gente tá indo pra lá. Ataque Outpost. Beleza. Nossas legiões vão meio que chegar antes da... Opa! O lar da Chimera... Um homem meio pelado bloqueia o seu caminho. Traveleiros, se pergunte. Não vá mais. É o lar. Você está chegando em grande perigo se você continuar por esse caminho. O que você viu? A Chimera! Você está no domínio da Chimera. E ela demanda tributo. Suas palavras são su... Beleza. Interessante. Criatura é essa. Segue-me, então. Mas desenhe suas armas e mantenha suas mentes sobre você. Porque eu já vi o glúteo de seu fogo mais. Ele tá levando a gente pra um lugar meio merda. Um homem leva você pra um lugar quebrado no meio das rochas. Numa colina. Um cheiro putre do cheio de fumaça emana de um buraco. Aqui ele vive! Coloque suas oferências na boca do Chimera. Se você ignorar minhas notícias, você será sempre curado. Não tem nenhum bicho aqui, mano. Você não pode ir sem tributo. A cursa vai estar em você sempre. Por favor, adeus minhas palavras. Não, não vou doar nada, não. Sai fora. Sai fora, mano. Não tem nada ali. Tá, vamos lá. Nosso exército tá chegando. Aê, batalha. Vamos lá lutar a batalha. Tomar a cidade. A gente só tem um general. Poderia ter mais um. Mas só tem um. Vambora, confirmar. Qual formação nós vamos usar? Hum, qual formação mais agressiva? Linhas estendidas? Hum, fraca no centro? Reduz a defesa do inimigo e aumenta a agressão dele. Vamos pegar o player agressão, vai. Que a gente... A gente... Putz, vamos pegar... Vamos lutar linha estendida, vai. Não, pera. Enfraquecer o centro acho que é melhor. O inimigo fica mais fraco. Vamos enfraquecer o centro, vai ficar mais fácil. Aliquitei hostes in infamatama medium acion. Vamos lá. Lembrando que se baixar esse Threshold, a batalha acaba. Por enquanto tá tudo bem. Por enquanto tá tudo bem. Eu vou jogar pila neles. Vamos jogar pila neles. Pra matar um montão deles no caminho. Vá que tem pila! Vamos lá. Por enquanto tá dando bom. Beleza, o inimigo tá fugindo. Ahn... Dividir e conquistar. Putz, diminui o loot. Ahn... Manter posição. O que que é isso aqui? Arriscar. Eu posso perder centuriões se eu mandar o cavalo pra cima. Acho que o certo é manter posição, mano. Manter posição até o inimigo quebrar. Ou eu mando os centuriões. Ou mando os cavalos pra cima deles. Eu vou mandar cavalo em cima, mano. Vou mandar cavalo lá em cima. Tomara que ninguém morra. Eu vou mandar cavalo. Tamo quase lá Tamo quase ganhando Ae Conseguimos Conseguimos, mano Eu posso recrutar uns caras aqui, mano, vale a pena Celebrar Posso ir atrás dos caras, mas não vale a pena, mano Tipo, vitorioso já Vamos só celebrar aqui GG Beleza, ninguém vai conseguir O inimigo recuou com o restante de suas forças E ninguém morreu Opa Meu legionário é quase o pouco Seria bom eu ter mais um legionário, né Beleza, pacificamos a região A região da Ásia Menor aqui é nossa Interessante Tá bom Capturamos o lugar GG, o acampamento é nosso Temos um hunting ground aqui, mas não tem problema Tá, aqui tem o que, mano? Vamos dar uma olhada nas missões agora Beleza Conquistar a Ásia Menor Eu tenho que vir pra cá agora? Eu não pacifiquei esse lugar, não? Vamos ver Acho que eu tenho que entrar lá e dar mais uma olhada Eu acho que eu não pacifiquei completamente O cara quer falar comigo Esse é o velho É o avô do cara que queria bater nos cinérios Não precisa perdoar, não precisa pedir desculpa É embarrasante O filho é um bom atleta Provavelmente melhor do que eu já era Ele teria facilmente Defeatado qualquer jogador Mas parece que o Man Crusher Não mantém a companhia ordinaria Oh, ele quer enfrentar os cíneros Mano Você quer isso mesmo, cíneros? Oh, louco Beleza Você parece cansado e doente Acho que pode vencer Beleza, vai lá Opa? A mind fight? Pancration For young girls looking for a husband We're both too old For that kind of spectacle True So what do you propose, Man Crusher? Riddles One shall pose three questions to the other He who answers them all correctly Will be the winner Beleza, my boy there Since I'm the one challenging, I should ask the questions It's only fair That's reasonable I'm ready for your questions, Diororos Charadas Make them difficult So you will be convinced of my victory in the end Consider this thing Quanto mais você pega, mais você deixa pra trás Vida Juventude É... Idade É idade, não é? So it is something you encounter on the move Pegadas? Steps Pegadas You take steps and you leave things behind Including your steps Ah Correct Your second question follows Porra, pegadas Consider two fathers and two sons They go fishing one day They need to eat one fish each How many do they need to catch? Peraí Dois pais e dois filhos Eles vão pescar um dia Eles precisam comer um peixe cada Quantos peixes eles precisam pegar? Ah, porra, essa é fácil, mano Ah Se um é o avô, então são três, tá certo? Se um é o avô, então são três, tá certo? Eu não esperava isso A sua resposta é correta E agora para a sua última pergunta Considera Alexandros Megas Quando ele conquistou o Gordion Como ele enraveu o Knot? Isso é um Knot, Riddle Bom, há poucas maneiras que você pode solucionar Não Riddles Mas como eu posso saber Sem realmente testar o evento? Essa eu não sei Deixa eu eliminar a resposta óbvia Essa eu não tenho a mínima ideia Vamos dar uma olhada aqui Alexandros Megas Quando ele conquistou o Gordion Como que ele desfez o nó? É uma armadilha Ah, acertamos It turns out you were the superior contestant after all I probably wasn't the superior contestant back then I was afraid, my friend And my fear brought shame both to Kos and Alicanasus Thank you for admitting that And for allowing an old man to compete one final time And I thank you Diodorus For allowing me to redeem myself My mind is at ease now Vale Ae, mano Conseguimos Conseguimos a charada Para aí, velho Pra falar Ah, não tem mais nada pra falar Como é que tá o Bestia? O Bestia tava ferido A gente tinha que colocar ele no hospitalzinho Recuperando a vida Cadê ele? Ah, falta 30 horas pra ele se curar Caramba, mano Deu super certo ali A charada Vamos botar uns pontos nos personagens Vamos lá Skills Eu peguei só vida Eu peguei de derrubar aqui Cabeçada Nem ferrando que eu pegar isso Redução de movimento Putz, não Eu preciso focar um lado, mano Se os ataques de oportunidade Aplicam fraqueza Não, isso é ruim Cara, eu acho que eu vou pegar Nimble Isso aqui Aumenta o tanto que eu vou andar É... Mesmo com equipamento pesado Eu acho que eu vou pegar isso aqui Só porque eu tô andando pouco Com esse personagem Com esse aqui eu vou fazer full tankão Eu vou pegar Um protecto Isso aqui é bom, mano Shake it off Não, isso aqui é ruim Pera aí Esse protecto parece uma habilidade boa De eu usar no aliado Mas esse brace Esse fortress também é muito bom Isso aqui restaura escudo Vou pegar isso aqui, vai Terminar de pegar passiva Peguei dois pontos aqui Por que não pegar isso aqui? Agora o velho É o seguinte Eu preciso pegar uma passiva aqui O que que esse bolster faz Que eu não sei É uma habilidade passiva Que faz alguma coisa Pros aliados Isso aqui é outra habilidade, mano? Remove bleeding Remove burn Remove poison Eu não quero isso Eu tenho... Nossa, eu tenho coisas aqui De aplicar veneno Reviver é importante Destroyer Crítico Não, eu não quero Eu não quero dano Com esse personagem Eu vou pegar essa passiva aqui Essa passiva Que parece ser tipo Muito útil A cálida Vamos pegar Vamos pegar O nível dois Isso aqui O spotter Isso aqui é muito útil E o bestia também upor, né? Ou bestia não upor Ou bestia não upor Porque ele tá na enfermaria Infelizmente Tá Vamos ver se tem diálogo aqui Com os personagens Acho que não tem diálogo Não, não tem Vamos ver as missões Que tem pra fazer A gente fez a missão Que tinha que fazer Eu tenho que Eu tenho que recrutar Três legionários Pra minha guarda Tá Recrutar legionários É na barraca aqui Creio eu Vamos dar uma olhada Tem que recrutar Mais dois Eu vou recrutar Esse aqui Que parece ser Uma espécie de médico Ou esse aqui Esse aqui É especializado Em cavalaria Cavalaria É importante Recrutar Esse aqui Ah Tá Peraí Eu posso colocar Alguém Pra minha parte Legal Pera Não Deixa eu ver Uma parada aqui Se eu fiz a coisa Certa mesmo Três legionários Pra minha guarda Pretoriana Acho que não tem Não tem necessidade De recrutar três Recrutei mais um centurião Vou recrutar mais um Vai Tem que ter Bônus Interessante Os caras Que eu recruto Cavalaria Recrutar esse aqui Que ele é bom Cavalaria Vai Acho que tá bom Desse jeito Agora Praetorian Guard Não sei se vale a pena Vai Vou recrutar Esse aqui Ou eu recruto Só um Vou recrutar Esse aqui Vou recrutar Esse outro arqueiro Aqui Pronto Recrutei Recrutei até três Recrutei os três caras Aqui Quando eu for fazer a missão Eu já vou estar Meio que preparado Agora é só ir lá Falar com o cara Na hora que eu quiser ir Deixa eu só checar Uma parada aqui No acampamento Tem um cara Querendo falar comigo Na minha barraca Aqui Um Um cara daqui Da região Vamos falar com ele Que tipo de oportunidade lucrativa Por que eu devia vender Por que eu devia vender Pra você Porque eu Pago o melhor De preços E porque Todo mundo É muito medo De perguntar Por que você não tem medo O que você vai fazer com eles Ah, deve vender Para os nossos competidores Mano Faz a oferta Eu e meus associados Vão pagar Uma taxa fixa Para o direito De tomar posse De todos os prisioneiros Presente e futuro Nós vamos A entrega Uma vez Cada fortuna Isso é bom? Eu não tenho como Negociar aqui Eu vou ter que aceitar Os três mil Vamos embora Esplendido Você fez uma boa decisão Minha gente Vai visitar você Regulando Como concluído Você não vai ouvir De mim Personalmente De novo Tenha um bom dia Beleza Nós fizemos um dinheirinho Vendemos prisioneiros Para o cara Esse baú aqui Uma carta de Luculus Um esquemático Ganhamos uns itens aqui Bom, o seguinte Deixa eu falar Com esse cara aqui Os vilares locais Eles foram Eles queriam Nós Eles queriam Eu concluí Eu tenho que mandar Morale Eu acredito Morale Nós não estamos A força de força Eu tenho que mandar Um grupo de soldados Meus Numa missão Para resolver Um problema Ali Passei o diálogo Rapidinho Que eu não estava Afim de ver Tá, beleza Vamos dar uma olhada Talvez a gente consiga Talvez a gente consiga dar Talvez a gente consiga dar Upgrades Na nossa legião Já, não Vamos dar uma olhada aqui Hum, acho que não dá Ainda não, mano Pera, vamos dar A gente tem que preencher Nossas legiões Com soldados Putz, vai gastar um dinheirinho Acho que mil É o suficiente A gente está com Só 2800 Ah, vamos dar Confirmar aqui Eu tenho 300 soldados Machucados Caramba Tá, seguinte Beleza Upgrades Tem como dar upgrades Ainda não Precisa capturar Esses dois lugares Aqui Esses dois lugares Aqui Eu meio que tenho Como dar upgrades Nas barracas Aqui, não tem? Vamos colocar Esse cara aqui No Nas barracas Ele vai recrutando Gente Isso é interessante É, beleza O best já está se curando Então tem que largar ele ali Que não tem escolha Bom Dá pra gente ir lá Pra fora Vamos ver as missões Que tem aqui Pra fazer Só um instante Resgatar Os legionários Que foram capturados Pelo Pelo povo local Vão ter duas missões Lá Espera Ah tá Tem que sair por aqui Vamos sair Vamos Vamos resgatar Os legionários Que precisam De ajuda Cadê a missão Nossa Tá lá Do outro lado Mano Vamos sair Daqui Vambora Eu tinha uma missão Pra fazer aqui Mas Depois eu faço Tá Beleza Vamos pra cá Então Vamos ir lá Resgatar Os legionários Que a população Local Sequestrou Vambora Um vilarejo Na praia Um vilarejo Remoto Muito longe Numa pequena Praia Beleza Vamos lá Nossa É uma missão De pacificar Eu preciso Delegar Beleza Eu preciso Delegar Um personagem Meu Que é devoto Um dos meus Companions Mais É Eu mais Confio Pra poder Fazer Essa missão Então Vem você Pra cá Você Vai Não dá Não dá É só um Droga Tá bom Mano Acho que em três Eu consigo fazer Essa missão Só um Pode Pode encher Esse daqui Então sai você Sai você E vai ela Vai ela No lugar Então Vai Não tem como ir Precisa ter quatro Uai Precisa ter quatro Pessoas Pra fazer a missão Caramba Tá bom Beleza Então Vamos Vim pra cá Pra cima Primeiro Droga A gente tem Que ter um Livre A gente colocou O cara Na barraca Vamos voltar Lá Vamos tirar Ele da barraca E vamos Colocar ele Pra fazer a missão Que merda Não tinha percebido Isso Ó 3x Ó Ó Ó Vamos entrar Tira ele Das barracas Eu dei mole Devia ter me ligado Nisso Antes de Mandar o personagem Na missão Cadê 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 Vamos lá Vem aqui Pera Party management Que que é isso Ah tá Uma lança Nossa Uma lança Equipar Porra Melhor do que a minha Tá Cadê É Tem um botãozinho De Aqui Sai daqui Não Sai daqui Boa Vamos voltar Lá Vambora Um vinho Estranho Blá 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 Ah vai Vamos comprar Um vinhozinho Vai Tá pronto Comprei mais do que o suficiente De vinho Vambora Vamos lá Agora a gente tem os personagens Prontos pra fazer a missão A gente tem que levar Um personagem Que é confiável Você tá se recuperando Você não vai Eu vou levar o velho Vou levar o velho Porque se alguém morrer Agora sim A gente pode ir Vambora Vou voltar o velho Porque se alguém morrer Se alguém Se cura Se ferir Ele cura a pessoa Vamos pacificar a região Resolver o problema Ih mano Ih Ih Meu irmão Caralho Tá Até Até quatro dos legionários Precisam estar vivos A gente tem que resgatar Até quatro Não é Então acho que é melhor Mover todo mundo pra cá É melhor mover Tipo Todo mundo pra cá Esse aqui tá Esse aqui tá prowling Ele tá tipo invisível Caralho Olha a merda galera Olha a merda que deu isso aqui Essa missão Acho que eu vou começar por aqui Resgato os dois daqui de cima Depois os dois de baixo ali Vamos começar Como é que eu faço Pra resgatar esse cara aqui Tá Ele tá preso ali Tipo Meio que não tenho como Resgatar ele de uma vez Tá Eu vou matar esse cara aqui Com o velho Vou dar porrada no cara Ah Resgatei o cara Resgata outro aqui em cima Olha só É só andar pra perto Que resgate o maluco Outro aqui em cima Beleza Deixa eu mover pra cá Pro cara poder andar E fazer as coisas Não Deixa eu vir pra baixo Vai Eu não sei se eu posso Vim pra cá Seria uma boa ideia Acho que eu vou vir pra cá Pra frente Machucar a perna do cara Vou vir pra cá Vou vir pra cá Vou vir pra esse lado aqui Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Eu posso atirar em você E posso atirar em você Errei Errei os dois Caralho Eu errei os dois Velho Que merda Esse ataque era pra tipo Eu poderia acertar dois Com uma chance de errar Eu errei os dois Beleza Tá Estão vindo atrás da gente A gente consegue dar porrada neles Até quatro legionários precisam sobreviver Temos oito de oito Beleza Coloque sua terra Deixe eles virem pra nós Beleza 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 Cadê Tá Esse cara aqui Não vai morrer pro sangramento Sério Vou matar esse cara Ai Merda Que merda Vamos correr pra cá Pra cima Arqueiro Pariu Estou meio empurrado Do maluco Tá Ele já deu o ataque De oportunidade dele Então eu vou dar uma porrada Nos dois caras aqui Caralho Derrubei um No processo Eu posso dar dois ataques Ou eu posso Botar pra sangrar Acho que eu vou dar dois ataques Chief Vou dar mais um Ah não Isso aqui é o próximo ataque Droga Vou só furar normal Pra ele poder andar Ih caralho Ah tá Que besteira Que eu fiz aqui Beleza Beleza Matamos o cara Voltem pra cá Toma Eu acho que eu posso Flank Nossa mas que loucura Esse cara descer ali Caralho As soon as I see them I shoot I will hanker We will wait here For the enemy to come Ah esses caras vão esperar Eu chegar né Eu não posso atacar Porque o cara me deu porrada É um filho da puta mesmo Vamos buffar aqui Pô morreu A gente só corre mano Corre pra cá Pra baixo Pra ajudar o cara Que tá lá Corre pra Tanto ajuda o cara Que tá aqui Quanto resgata Se estão presos aqui Vamos vir pra cá Pro cara Pro cara não ser flanqueado E cadê o nosso Arqueiro O arqueiro acerta daqui Olha que maravilha Será que eu acerto Mais 22 de accuracy Acho que eu acerto Toma Ah errei um mano Vamos aproximar pra cá Pensei que eu fosse acertar Pelo menos um em cheio Pelo menos os dois Em cheio Por causa da Do bônus de mira Mas não acertei nisso Só acertei um Vamos lá pra baixo Esse cara aqui embaixo Vai morrer Esse louco aqui Na real Vamos descer Vamos descer No próximo turno A gente resgata Os dois caras ali Olha que louco O que ele tá fazendo ali É muito É muito Nossa Olha o range Do cara Nós estamos bem protegidos aqui Tá beleza O velho tá perdendo vida Mas não tem problema Vamos curar esse cara aqui É tudo bem Você vai viver Cara Eu vou Eu vou meter flechado Aqui É o jeito Não tem muito Outra escolha Aqui Agora eu vou vir pra cá Com o velho E vou resgatar os caras Era uma armadilha Ah A gente precisa matar Um inimigo agora Daí eles desistem E fogem Vou matar esse cara Caindo no chão aqui Beleza Parece que é só A gente reduzir O número de inimigos agora Beleza Parece que é só O número de inimigos agora Mano Tá Eu não quero morrer Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Caramba Conseguimos Aparentemente resgatamos todo mundo Todo mundo Deu tudo certo Pensei que fosse dar merda Mas a gente resgatou todo mundo Vai ter um baú aqui em cima Vamos dar uma olhada Caralho Só faltava morrer Só faltava morrer Um inimigo Olha isso Mano Um elmo Uma porrada De coisa boa Beleza galera Deu tudo certo Na missão Eu não vou nem catar O loot da mulherzinha Morta ali Só vamos embora Vai Pensei que eu fosse perder Pelo menos um Um personagem Mas Deu tudo tão certo Correu tudo tão bem Beleza Agora a gente Conquistou o setor Precisa capturar O lumber mill Que seria A serraria Bom Seguinte galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente vê Essa parada Beleza Caramba Esse jogo Tá ficando muito bom Essas missões Secundárias São super interessantes Beleza Então Falou galera